Quer aprender a desenhar, é bem mais fácil do que pode acreditar Vamos desenhar um cisne, gente? Vamos começar com um oval aqui embaixo, ó Como sempre, gente, façam bastante rabisco, ó Não se importem com esses rabiscados, não Tá vendo? Esse monte de rabiscado é bom Isso faz parte do processo de rascunho Fiz aqui um rabisco Agora eu vou fazer o número 6 ao contrário O número 6 seria pra cá, não é? Vou fazer o 6 ao contrário Só que antes disso, eu vou dividir esse meu oval em quatro partes E agora sim, eu vou fazer aqui, ó Mas esse meu perninha do 6, ela é o dobro desse... É exatamente esse tamanho aqui, né? Então eu tenho esse tamanho, ó, posso fazer isso aqui Vai vir até aqui E vai usar essa linha aqui pra ser o final Então, ó, vou aproveitar aqui, ó Aqui vai ser o pescoço do cisne Aqui eu vou fazer um círculo Vou dividir também aqui em quatro partes E aqui embaixo agora eu vou fazer um outro oval Que é o início do bico do nosso cisne E aqui na pontinha eu vou fazer um oval menorzinho aqui, ó Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê Pra gente fazer agora a nossa asinha O que eu vou fazer? Vou achar a metade dessa linha aqui, desse espaço, ó, aqui Achar a metade desse espaço aqui E a metade desse espaço aqui, entenderam? Então eu tenho essa linha, a metade dela Essa linha e a metade dela, mais ou menos, né? Essa linha e a metade dela aqui Desse desse ponto, até esse ponto Eu vou fazer uma curva Depois eu vou subir Continuando assim, né? E aqui eu vou fazer mais reto Não retinho, retinho Mas um pouquinho mais reto, ó Vou dividir Posso subir um pouquinho mais também aqui, ó E agora Eu vou fazer uma linha reta pra cá E vou dividir aqui em três partes, ó Pode ser três ou pode ser quatro, né? Eu vou dividir em quatro partes Iguais, ó Um, dois, três e quatro E vou simplesmente arredondar as pontinhas, ó Simples, né? Vamos agora fazer a carinha do nosso cisne Do lado de cá Bem no meio aqui, ó Eu vou fazer um oval Que vai ser o olho do cisne Vou fazer um segundo lá atrás Vou fazer olhando pro lado aqui, ó E agora eu vou fazer o bico Como é que eu vou fazer esse bico? Eu vou aproveitar essa curva aqui, ó Vou descer com ela Subir em direção ao olho, ó E agora eu vou fazer essa voltinha Continuar E passar do olho, da linha do olho E até lá E depois eu vou fazer um outro Aproveitando já esse oval aqui ainda, ó Vou fazer a parte de baixo do bico Assim, né? Ó Aqui em cima A gente faz Aquela parte do olho, né? As pálpebras do nosso bichinho Quem quiser pode colocar aqui uns Umas peninhas saindo E tá pronto Essa parte de cima tá pronta Agora a gente vai Fazer o pescoço O pescoço, gente Tem que sair mais ou menos Daqui assim, ó E tem essa característica, né? Que o pescoço Ele é Comprido Só que ele começa Fininho lá em cima E embaixo Ele é mais largo Ó Né? Começa fininho Vai ficando largo lá embaixo Aqui a gente vai cortar um pedacinho, ó Usando essa referência aqui E essa aqui A gente vai só Dar uma cortadinha aqui assim, ó O corpo ficar mais Certinho O rabo É muito fácil de fazer A gente pode fazer um Um circulozinho aqui Como base Colocar umas penugias Aparecendo E aproveitar agora a curva Do corpo dele Que já tá ali Aqui ele vai tá Na água, né? Então a gente faz um corte E agora Vamos apagar os excessos, gente Pra gente Deixar ele certinho 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 Apagar essas linhas aqui Preciso mais Essa água Fica um pouquinho torta Pra também melhorar ela Vamos acertar o restinho aqui, gente Ó Aqui vai ficar o olho Assim E você pode variar o tamanho do Do bico Pode variar o tamanho da cabeça Se você achar que a cabeça tá muito grande Pode reduzir Se você achar que tá muito pequeno Pode aumentar Pode ficar mais engraçado É um desenho de cartoon Então ele não tem tanto compromisso Assim Com as proporções Tem compromisso Mas não aquele compromisso Rígido, né? Tem que ser exatamente Daquele igual Não Aqui ele pode mudar um pouquinho Melhorar essa pena aqui Aqui eu posso colocar As peninhas Saindo aqui também Melhorar essa água aqui Aqui pode ter o reflexo dele Saindo umas aguinhas assim Então é isso Esse é o nosso season Espero que vocês tenham aprendido Que vocês tenham gostado E até a próxima aula, gente E até a próxima aula